Olá alunos do sétimo ano da turma do Fundamental 2, aqui é a professora Sádiva e hoje a nossa videoaula aborda o assunto de química voltado para as propriedades da matéria. Nós já estudamos matéria, corpo, objeto e vamos verificar as propriedades da matéria dando continuidade. Vamos começar pela inércia. É a tendência natural que os corpos têm de manter o seu estado de repouso ou de movimento numa trajetória reta. A medida da inércia de um corpo corresponde à sua massa. Assim, quanto maior a massa de um corpo, maior será a sua inércia. Apresenta maior resistência à mudança do seu estado de repouso ou de movimento. Então, em poucas palavras, o corpo tende a ficar em repouso ou movimento constante. Aqui eu tenho dois exemplos mostrando para vocês. É conhecida também como a primeira lei de Newton, a inércia, que é a primeira das três leis do movimento. Vou colocar para vocês uma situação de exemplo que acontece no cotidiano de vocês. Quando vamos ao supermercado fazer compras, ao verificar o carrinho do supermercado, observamos que ele está parado em relação a nós. Então, qual é a inércia dele? A inércia ou tendência natural do carrinho é permanecer ali parado. E quando a situação vai mudar? Quando utilizamos o carrinho, aplicando uma força para movê-lo, retirá-lo do lugar onde ele está, deixando de estar parado. Outro exemplo de inércia é quando o carro, ele sofre uma freada brusca, como esse exemplo, que esse homem está na bicicleta, simplesmente, ele, por falta de atenção, não viu o cachorro e teve aquela freada brusca. Então, no caso, o passageiro, ele foi lançado para frente, pois a inércia dele é continuar movendo-se em linha reta para resistir a esse movimento. Próxima, propriedade é chamada de impenetrabilidade. É a propriedade que os corpos têm de não poder ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. Quando dois corpos ou mais não podem ocupar o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo, eu chamo isso de impenetrabilidade. Quando entramos em uma piscina e a água transborda, é um exemplo de impenetrabilidade. Misturar leite no café. Você vai perceber que a mistura ocupa um maior volume. Por que isso acontece? Porque dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo sem alterar o volume. Outra propriedade da matéria. Comprecibilidade. É a propriedade que os corpos possuem de terem seu volume reduzido quando submetido a determinada pressão. Isto ocorre porque a pressão diminui os espaços existentes entre as partículas constituintes do corpo. Quando colocamos o dedo em uma seringa e pressionamos, o que acontece? Ao empurrar o êmbolo da seringa, que é a parte interna da seringa, o ar no interior da seringa vai ficar comprimido. Pois a saída de ar é fechada pelo dedo. A partir do momento que eu tiro o dedo do orifício, eu vou perceber que a força exercida foi tão grande que o êmbolo não conseguiu chegar até lá, no ponto de origem. E simplesmente o dedo irá ficar marcado pela força exercida. Então isso aí eu chamo de compressibilidade. Como eu posso observar nessa imagem, observamos aí que quando um corpo é submetido a uma pressão, ou seja, comprimido, ocorre a diminuição dos espaços entre as partículas. Verifique que no copo A eu tenho um espaço maior entre as partículas circulando. E no copo B, devido à pressão exercida mostrada pela seta vermelha, o que vai acontecer? Essas partículas estão bem mais próximas umas das outras. Então, no caso, é a compressibilidade. Outro exemplo. Elasticidade. É a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada a força a que estava submetido. Nesse caso aí do elástico, quando submetido, a força de dois dedos, ele estica. A tendência é que ele estique. Porque se um dos dedos soltar o elástico, o outro vai sentir dor. Porque ao ser soltado, o elástico, ele retorna à sua posição original, à sua forma original. Outro exemplo de elasticidade. Quando esticamos uma mola, o comprimento dela aumenta, pois aplicamos uma força sobre ela. Mas ao soltá-la, uma determinada mola, ela volta ao seu formato inicial. Outro exemplo de propriedade da matéria. Que é considerada uma das propriedades gerais. Todas essas que eu apresentei até agora. Indestrutibilidade. É a propriedade que a matéria possui de não poder ser criada nem destruída. Apenas ser transformada. Esta propriedade constitui um dos princípios básicos da química. Ciência que estuda as transformações das substâncias. Então, a ciência, no caso aí, a química, é a própria ciência que estuda as transformações das substâncias. Então, a matéria, ela só pode ser transformada. Você está verificando no exemplo que o martelo que está batendo aí nesse caco de telha, O caco de telha não é destruído, apenas transformado. Como diz o famoso químico Lavoisier. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Mas tudo se transforma. Então, foi apresentado para vocês algumas das propriedades gerais da matéria. Um abraço da professora Sádiva e até o nosso próximo encontro.